Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença É o sorriso, é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Aos teus pés me rendo Pai, eu amo tua presença Eu sorriso, é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Oh 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 Música Você se lembra que a Deus tudo perdiu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz, glorificava a Deus Destemido, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta Tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele não vai, não vai conseguir não Se o inimigo tenta te derrubar Se o que acabou Se o que acabou Está em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo Para se rever Acha que é um fim Não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas com o nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas com o nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te pernubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em Deus Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair Toda lágrima você enxugará Então vem E aqueda a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chamam pra perto Me chamam pra perto Só assim eu não me sinto só Vem Vem E aqueda a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chamam pra perto Me chamam pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Espere em mim Espere em Deus Por que está batida a minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Se ele não se esqueceu de ti Não Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Por que te perturbas dentro de mim Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Por que te perturbas Por que te perturbas dentro de mim Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Como pode me amar? Deus conhecendo o meu pecado Sabendo o que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar? Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura As minhas luz E me leva pra perto E as chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que está em meu peito E me traz De joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo Quando eu percebo O contato De seus olhos Com os meus Como pode me amar? Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus sabendo o que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus sabendo o que eu me fecharia Quando você quiser se entrar Como pode me confiar? E ainda me pega Quando estou caindo E me abraça Quando estou chorando E segura As minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem Em teu coração E não Se todo encontro Como uma flecha Que está em meu peito E me traz De joelhos Enquanto eu choro Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato De seus olhos De seus olhos Eu corro Eu corro de prensa Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Como alguém Me deixa Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Em meu lugar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar �들 Se formei br queira Vamos apresivo Espanha Espírito Santo De Deus Sei que estás Estás aqui a me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus O que eu preciso sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem e apodera-te de mim Vem, quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui Pois me conhece Pois me conheces como ninguém Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus O que eu preciso Que eu preciso sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Espírito Santo de Deus Com gemidos por minha vida Vem e apodera-te de mim Quero mais de ti Quero mais de ti Amém 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 Esse alguém é forte e poderoso, e anda muito preocupado com você. Não importa o teu estado, ele vê o coração, e ele é meigo e não faz a servição. E eu senti amor eterno, quando vi a sua luz, tudo isso fez o nome de Jesus. Aleluia, canto bem alegre, quando canto tenho vontade de chorar. E se chore de alegria, pois eu sinto a sua luz, estou seguro sim, em nome de Jesus. Posso ver por todos os lugares, extermínio, droga, prostituição. Crianças chorando pelas ruas, outras morrem sem ter paz, sem salvação. Mas eu creio na palavra, ela diz Jesus também. E esse é o fim dos tempos, o amém. Jesus hoje te esperar, quer te dar a sua luz, vem agora sim, em nome de Jesus. Aleluia, cante bem a neve, toda a tua dor, já ficou lá na cruz. Já não andas mais em trevas, já brilhou pra ti a luz, já brilhou pra ti a luz, glorifique sempre o nome de Jesus. Aleluia, cante bem a neve, toda a tua dor, já ficou lá na cruz, já não andas mais em trevas, já brilhou pra ti a luz, glorifique sempre o nome de Jesus. Aleluia, cante bem a neve, toda a tua dor, já ficou lá na cruz. Aleluia, cante bem a neve, toda a tua dor, já ficou lá na cruz. Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos a Ti, vem ó Deus, vem ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos a Ti, vem ó Deus, vem ó Deus. Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória, Teu é o poder. Pra sempre amém. Te damos honra, Te damos glória, Teu é o poder. Te damos glória, Teu é o poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Tua glória contemplar. Tua glória contemplar. Legenda Adriana Zanotto